Olá gente, estamos começando mais um programa André Rezende e você. Nosso programa hoje, ele está recheado de coisas bacanas para você. Nós vamos começar o programa hoje ensinando a fazer um bolo de pão de queijo. Ainda dá para você ganhar uma grana, legal, fazer para a família rapidinho, gastando pouco. E quem vai nos ensinar a fazer esse bolo de pão de queijo é meu querido amigo, o chefe Rogério Moraes. Ô chefe, obrigado, viu? Obrigado você pelo convite, muito agradecido. Com certeza vai gostar muito dessa sua receita, viu? Que é rapidinho e ainda dá para vender e ganhar uma grana, né? Sim, com certeza, dá para vender. Olha, canetinha em papel na mão aí. Vamos lá, marcar os ingredientes. Você vai precisar de 150 gramas de queijo, pode ser o parmesão ralado e pode ser o queijo Minas. Queijo Minas, se não encontrar, pode ser o queijo parmesão de pacotinho mesmo. Isso, aquele raladinho de pacotinho mesmo. Tá, tá. É, 210 gramas de polvilho doce, uma colher de café rasa de sal, uma xícara de chá de óleo, uma xícara de chá de leite, uma colher de sopa rasa de fermento em pó e três ovos. Fácil, assim, mesmo, muito fácil. Então, primeiro, o que a gente começa? Com os líquidos? Vou começar com os líquidos. No litificador. Então vamos lá, os ovos primeiros, três ovos. O leite, uma xícara de leite. Pode ser um leite desnatado, né, chefe? Sim, sim. O óleo, gente, procura não usar óleo de soja, usa outro óleo, viu? Óleo de milho, óleo de canola. De milho, girassol, é. Uma xícara de... é, porque o pão de queijo vai óleo, não tem jeito, né? Primeiro, e agora você já... bate-se aí primeiro? Vamos bater os líquidos. Os líquidos primeiros? Tá. Para depois colocar... Gente, para misturar o óleo... Só para misturar o óleo, para poder fazer o líquido, para poder bater melhor. Exatamente. Agora vai o queijo. Agora colocamos o queijo. Opa! Não tem importância, imagina. Tem importância. Isso acontece na cozinha da gente também, né, chefe? No caso, acontece. Lógico. Aqui também é a mesma coisa na cozinha. O sal. O sal. O polvilho. O polvilho. Pode ser o polvilho doce ou tanto faz? Polvilho doce. O azedo, ele vai ficar um pouco mais forte. Mais forte. Ele deixa um pouco mais forte. Então, o polvilho doce. Exatamente. Tá, o polvilho doce, gente. Por último, o fermento. O fermento. Nossa, é muito difícil para fazer, né, chefe? Fácil demais, gente. Fácil demais. Agora é só misturar. Para ficar homogêneo, né? Para ficar um pedaço mais diferente do outro, né? Mais queijo do que o outro. É. Agora vamos colocar o líquido. Vamos colocando os líquidos. Olha que massa maravilhosa, simples e fácil de fazer. Fica bem airada. Chefe, quanto é o custo dessa receita, mais ou menos, você calculou? Porque eu sei que fica bem em conta, né? Essa massa eu gastei em média de uns 12 reais para fazê-la. Nossa! Dá uma boa grana isso, hein? Dá para fazer. Nada, nada. Você ganha do quê? Aí, quanto por cento? 200 por cento? 150 por cento? Para vender barato, 150 por cento? 150 por cento. Né? Que está muito bom, né? Exatamente. É bom vender, ganhar menos, gente. Ganhar... E conseguir vender mais. Se o Santos é assim. Ele sempre... A teoria dele foi vender barato e vender muito. E ele está certo, né? Não querer ganhar em cima de um só. Ah, não. Tem que ganhar de todo... Tem que ganhar mais vezes. Mais vezes. E sempre com amor, com qualidade. Quando você vai mexer com alimentos. Sempre o lugar que você está preparando esse alimento. Bem limpo, higiênico. Como se estivesse fazendo para a sua família. E com muito carinho. Que é dessa forma que você vai conquistar mais gente, né? Untou aqui... Assadeira de anel só com manteiga. Só isso? Só manteiga. Não precisa farinha, não precisa nada. E agora a gente vai colocar essa massa dentro da assadeira. Simples assim. Simples assim. Aí vai para um forno. Um forno a 180 graus. Quanto tempo mais ou menos? De 30 a 35 minutos. Depende do forno de cada um, né, chefe? Exatamente. Depende do forno de cada um. É. Aproveitar bem, né, chefe? Não pode desperdiçar não, né? Não, de jeito nenhum. Queijo. Queijo. Queijo e alimento nenhum a gente desperdiça. Desperdiça. Joga fora nada. Deixa eu pôr aqui embaixo para você. Isso. Olha só que massa bonita. Bem airada. Olha, bem airada mesmo. Ó, que bonito que fica essa massa, gente. Aí nós vamos direto para o forno? Direto para o forno. Então vamos aqui. Ó, 180 graus. Nosso forno já está quente. Sim. Quanto tempo você falou? De 30 a 35 minutos. Depende do forno. Depende do forno. Exatamente. Quando ele ficar assim, começar a ficar... Dourado. Douradinho. Esse negócio de abrir o forno antes, isso atrapalha ou não? Atrapalha. É bom deixar pelo menos aí uns 15, 20 minutos assando. E aí vê, se ele tiver a coloração dele como está ficando em cima, depois de uns 20 minutos pode tirar ele e aí faz o teste do palito. Porque dependendo do forno... Aquele teste que todo mundo faz. Exatamente. O palito ou se não, do garfo. No garfo, na faca, todo mundo faz o teste. Olha, num passo de mágica, olha aqui. E eu preparei aqui uma caldinha de goiabada. Olha que... Que acompanha bem com queijo. É verdade. O tradicional Romeu e Julieta. Olha, Romeu e Julieta, se quiser fazer... Você já tentou fazer isso aqui? Fazer ele recheado no meio, um pouquinho para a pessoa vender? Pode ser? Pode pôr os pedacinhos. Pedacinho de goiabada. No meio da massa, coloca os pedacinhos e assa que ele vai ficar com os pedaços no meio da massa. Olha só, gente, igual pão de queijo mesmo. Só que a facilidade aqui... Queria aproveitar e mandar um beijo para minha amiga Fátima Leão. A Fátima Leão fala que o pão de queijo dela é o melhor pão de queijo. Qualquer dia vem cá fazer, viu, Fátima? Além de ser essa cantora maravilhosa, uma compositora, uma das que tem mais sucesso no Brasil, né? Ainda adora a cozinha. Chefe, então, eu posso partir isso aqui? Fica à vontade. Então, vamos lá. Olha. Olha só a situação disso aqui, ó. Olha só. Gente, é igualzinho pão de queijo. E a responsabilidade é grande. Fazer pão de queijo para o mineiro, a responsabilidade é grande. Olha aqui, ó. Olha. E aqui, então, para piorar a situação, a gente vai pegar aqui, ó. Tipo uma caldinha de goiabada. Uma caldinha de goiabada, olha. A gente faz isso. Olha aqui, escorrendo. Olha aí na sua casa, escorrendo isso aqui, ó. Olha. Não deu vontade? Corre lá e faz. É rápido. A grana da curta, pede dinheiro emprestado, tamanho para a vizinha e faz um e vende. Muita gente começa o negócio dessa forma. Né? Vamos ver a situação aqui. Se está de comer rezano. Esse está. Com certeza está. Aliás, tudo que esse chefe faz é maravilhoso, gente. Agradeço. Deixa eu dar uma lambrecada aqui no sujeito, ó. Olha. Vou ficar com mais vontade, ó. Olha aqui, ó. Dá para fazer hoje, né, Jeff? Dá para fazer agora para o café da tarde. Isso aí, aqui, ó. Lá no... Qualquer esquina você compra as coisas, viu, gente? Olha o café da tarde. Chefe, me fala os seus assuntos sociais. Você dá cursos, né? Sim, dou cursos. O WhatsApp é 1197476-4363. O Instagram é Singular Conceito Gastronômico. Singular Conceito Gastronômico. Conceito Gastronômico. Ó, o telefone dele. Ele faz festas, banquets, dá cursos, eventos que você precisar. É 011 São Paulo, é Zap também, é 97476-4363. Não é isso? Isso, exato. Chefe, adorei que você voltou, entendeu? Muito obrigado. Divino isso aqui. Eu insisto, faça na sua casa, barato, gostoso, para o café da tarde, para o lanchinho da manhã, ou vender e ganhar uma grana. Com certeza. Obrigado. Muito obrigado, André.